Oiê! Seja muito bem-vinda ao canal. Hoje é Domingão da Collab e nós vamos fazer uma maquiagem para você curtir o seu Réveillon. Então, bora pra esse vídeo! Seja muito bem-vinda! Caso você não me conheça, meu nome é Jaqueline e aqui no canal a gente faz muita maquiagem e também resenha de produtos, então já se inscreva aqui. Como eu disse, é Domingão da Collab e caso você não saiba, o Domingão da Collab é uma colaboração entre eu, Gabi e Tamires e a gente faz vídeos com o mesmo tema todo domingo. Então, vou deixar o link dos vídeos das meninas aqui no box de descrição pra que você possa ir lá e assistir o vídeo delas, tá bom? E a gente vai começar essa maquiagem. Eu peguei verde aqui porque eu quero fazer uma maquiagem verdinha, porém, já deixo avisada que na quarta-feira teremos vídeo aqui no canal também e esse vídeo eu não vou usar verde, tá bom, gente? Pretendo fazer uma maquiagem prata, mas você pode deixar aqui nos comentários qual é a cor de roupa que você vai usar aí no seu réveillon e a gente pode aí, quem sabe, se inspirar na sua cor e fazer uma maquiagem legal. Vamos começar utilizando um primer, menina! Eu vou usar hoje o Fix and Last da Essence, é o Makeup Gripping Jelly Primer. Esse primer, ele tem a ideia de ajudar a fixar sua maquiagem por mais tempo. Ele dá uma leve grudadinha. Eu não sei se dá pra você perceber, mas ele dá um leve grudadinho. Mas assim, não é muito, pelo menos não esse primer em específico. A base que eu resolvi usar hoje, já tem um tempinho que eu não uso aqui no canal, que é a base da Chiglan. É a Skin Influencer Full Coverage Foundation Balm. A cor que eu tenho é a Shell. Tá quase terminando, na verdade, essa base. Vou utilizar esse pincel aqui, que eu comprei na Shein, que é um pincel com anatomia muito parecida com o pincel da Rare Beauty. Eu tô usando ele já, já usei ele algumas vezes. E posso te falar, eu gostei muito desse bichinho aqui. Eu achei que ele espalhou super bem a minha base e ele não deixou a base riscada, que eu sei que é uma grande dificuldade que a gente tem quando utiliza pincel pra espalhar base. Por isso que a gente sempre usa esponjinha, né? Porque é muito mais prático e fácil. O acabamento fica já, tipo, ok. Você não precisa fazer mais nada. Mas o pincel, ele sempre entrega uma cobertura um pouquinho maior do que a cobertura que a esponjinha entrega, né? Então, às vezes, a gente precisa do pincel pra aplicar a base. Base aplicada e olha só o acabamento. Tá vendo? Não ficou riscado. Eu gostei muito desse pincel. Achei ele muito bom. De corretivo, eu quero usar esse daqui, que é da Revolution. Conceal Hydration. Garota, você já tá fazendo suas metas aí pra 2024? Eu vou te contar que não, entendeu? Eu não fiz nada ainda, mas eu pretendo fazer, sabe? Mas uma das minhas metas é ser uma pessoa constante nas minhas redes. 2023 foi um ano que eu não fui nem um porro constante. Eu simplesmente dei ghosting nas minhas redes. Porque, sei lá, tipo, eu mudei de cidade, eu saí de Vegas, né? Eu tô morando em outra cidade. Então, acho que foi, assim, algumas mudanças. Me deu um pouco de desânimo também. Então, aí eu falei assim, ah, quer saber? Vou fingir que isso não existe. A única coisa que eu continuei fazendo foi os vídeos de domingo com as meninas. Mas se eu não tivesse o compromisso com as meninas, provavelmente nem isso eu teria feito, entendeu? Eu teria deixado passar. Confesso pra vocês que eu fiz, assim, só porque eu tinha um compromisso. Porque eu tinha falado que eu faria parte do Domingão da Collab. Então, eu ia fazer parte, entendeu? Mas se fosse por mim, somente por mim, não teria feito nada. Confesso. Mas agora eu já voltei. Caso você não me siga no Instagram, vou deixar o arroba aqui pra você me seguir, tá bom? Estou postando. Olha, essa semana eu fui muito bonitinha. Postei todos os dias. Sério. Nossa, eu tô... Eu me orgulhei de mim mesma. Porque a gente tem que se orgulhar da gente, né? Pois é, tô me orgulhando. Bom, a gente vai usar esse contorno aqui. Na verdade, ele tá mais pra um bronzer, né? A cor dele é um pouco mais quente. Ele é o Lisa Frank pra Glamour Dolls. A cor é a Beaten & Browser. Vou aplicar ele com o pincelzinho aqui, com a pele ainda molhada. Eu ia falar seca, mas não, tá molhada. Antes de começar o vídeo, eu tava pensando aqui. Nossa, é literalmente aquela música, né? Então é Natal, porque amanhã já é Natal. E então é Natal. E o que você fez? Essa música é muito depressiva. Para pra pensar. Porque assim, te pergunto, o que você fez o ano inteirinho? Aí você fica assim, cara, o que eu fiz? Eu bati minhas metas. Não. É muito deprê, cara. Nossa, não gosto dessa música, não. Mas é assim, então é Natal e o que você fez? O ano termina e começa outra vez. Pelo menos a sua parte dá um pouco de esperança de que a gente pode continuar fazendo ou tentando fazer, né? Aí meio que tira um pouco a deprê. Mas o início dela assim é meio triste, esse refrãozinho. O que você acha disso? Me conte aqui nos comentários. Vamos também agora utilizar o blush. Também vai ser em pó. Peguei esse daqui. É da Kaleidos Cosmetic. A cor é a Skin Blush. Vou usar esse daqui, esse iluminador. Ele é lindíssimo. Ele é da Wet n Wild. É o Highlighter Powder. A cor é a Blossom Glow. Mano, muito bonito. Vou pegar com um pincel aqui. Esse pincel aqui é até grande demais. Mas vai ser ele porque o pincel mesmo que eu queria tá sujo de outro iluminador. E eu não lavei ainda. Eu vou lavar depois. Olha isso. Sem com. Sem com. Agora a gente vai selar essa pele. E eu vou usar o pó da Anastasia Beverly Hills. Que é esse daqui. Um pó branco. Vou confessar pra você que eu tô aqui. Espero que essa maquiagem dê bom. Porque eu tô com o olho assado. A pálpebra, no caso, né? Não o olho em si. Mas eu fiz maquiagem pro Instagram e tudo mais. E, gente, assou tudo, véi. Porque eu fiz a maquiagem. Se eu te contar, vou te contar. Eu fiz a maquiagem bem bela, maravilhosa. Hum. Toda gata, garota. E aí, quando eu... Aí eu falei assim, agora eu vou tirar e vou gravar outra coisa. Certo? Certo. Fui lá tirar. Na hora que eu fui tirar, gente. Eu percebi que eu tinha esquecido de passar máscara de cílios. Eu finalizei todo o vídeo. E aí eu passei o Cleansing Oil. E aí, só aí que eu fui perceber que tava estranho na hora que eu tava tirando. Simplesmente tava estranho. Porque eu não tinha aplicado máscara de cílios. Fiquei super chateada com isso. Tirei, né? A maquiagem porque já tava estragada com o Cleansing. E fui lá gravar de novo. E aí, depois disso, eu ainda fui gravar outra coisa. Então, tá super ruim aqui, assim. Nada gruda aqui. Então, eu não posso fazer delineado hoje. A maquiagem que eu peguei de inspiração tem delineado. Porém, a gente vai ter que dar um migué. Entende? Não vai rolar o delineado. Mas eu vou tentar fazer uma boa maquiagem de festa sem delineado. Oremos! Vou usar a bruma da Shiglam. Essa daqui é a Press Refresh. Ventiladorzinho. Já tô aqui com o olho pronto. E, sinceramente, eu gostei do resultado. Olha isso. Quero mostrar pra vocês quais são os produtos que nós vamos usar. A gente vai usar essa paleta aqui da AC Beauty. Ela é a Violet Sage. E a gente vai usar essa cor aqui, que é o verde dela. É um verde meio que parecido aqui com um pouquinho, assim, com a minha roupa. Aí, a gente vai usar também a preciosidade de Pat McGrath. Essa daqui é a Mothership Mega Celestial Divinity. E a gente vai usar essa cor aqui, ó. Tá vendo? Ele tem um dobrado, mas é meio esverdeado. E eu achei que ficou muito legal. E aí, depois, a gente também usa, de novo, nessa paleta, a gente vai usar esse rosinha aqui, ó. Super clarinho, pra fazer o canto interno, pra dar uma luminosidade. E também abaixo aqui da sobrancelha. Ó, são essas cores que nós vamos utilizar hoje, pra fazer o nosso vídeo. Então, vamos começar. Primeiro de tudo, a gente começa com o corretivo na pálpebra, pra deixar ela mais molhadinha. E também uniforme. Espalha com a esponjinha. Não precisa deixar excessos, tá? Com o pincel de aplicar, a gente vem com o nosso primeiro verde. E aplica em toda a pálpebra. Só vai aplicando, pigmentando. E aqui, faz assim, ó. Porque isso daqui já vai ajudar na hora a gente fazer o esfumado. Com o pincel de esfumar, pode ser desse tamanho, ou pode ser menor. Depende, né? Do tamanho aí do seu olho. Quer dizer, da sua pálpebra. E vem esfumando a borda, com a mão leve. E pra ajudar nesse esfumado, pega também o pincel mais gordinho, porque aí ele esfuma mais fácil também, tá? Agora a gente vem com o brilho. Essa sombra, ela pigmenta muito melhor com o dedo. Olha como ela é bonita. Com o pincel de novo, vou esfumar isso daqui. E como eu tô com um probleminha de lacrimejar, eu não vou ficar puxando muito a sombra, tá? Trazer só fazendo um make redondinho, assim. Vamos pegar o rosa, que eu comentei com vocês. E a gente já vai agora aplicar ele aqui no canto interno. Também aplicar aqui. Vamos agora pro lápis preto. E, gente, eu encontrei um lápis preto muito bom. Barato e muito bom. Que é esse da Ellier Girl. É o Shockwave da Ellier Girl, como eu falei. A cor é Blackout. Comprei ele na Ulta. Super macio e pigmenta super. Olha isso, gente. Nunca que fica um lápis assim no meu olho. Pô, nunca. E ele ficou. E eu fiquei assim, chocada, menina. Mas é isso aí. Ele é bom mesmo. Então, eu vou aplicar ele tanto na linha d'água, quanto aqui, rente aos cílios. Como se eu estivesse fazendo um delineado. Porque eu vou dar uma esfumadinha nele, tá bom? Então, a gente vai começar com a parte de cima. Pegar um pincelzinho assim, achatadinho. E vou esfumar isso daqui. Olha como é que ele é preto, gente. Pigmenta muito, super macio. Nossa, vale a pena. Se você tá pensando em comprar um, compre. Porque vale a pena. E a gente volta com o nosso verdinho. Pra dar uma esfumada. E eu vou usar um pincel assim. Pontudo. Máscara de cílios. Vou utilizar essa da L Girl, que é a Volumetric. Vou complementar essa máscara com a Big Eagle, da Tarte. Agora a gente vai pra boca. E eu pensei em fazer o seguinte. Usar um lápis marrom pra contornar a boca. E depois vir com um gloss. Esse daqui é da Maybelline. É o Lifter Gloss. E ele tem aí uma pegadinha de ser mais glitterinado. Mas ele não é tanto assim, não. Então talvez a gente tenha que dar uma complementada, entendeu? Fazer uma coisa mais glitter mesmo. Sei lá, me deu vontade de botar um glitter aí. Nessa boca. O lápis que eu pensei em utilizar. É daquele kit que eu comprei. Da Shiglan. Não sei se vocês lembram. Se você não lembra. Se você não assistiu o vídeo. Vou deixar no box de descrição. E também aqui nos cards. Pra que você possa assistir, tá bom? E mostrando as compras que eu fiz na Shiglan. E etc. Então vamos começar com o lápis. E aí a gente vai dar uma esfumadinha. Pegar um pincelzinho assim. Pequenininho. Fazer aqui assim. Que não quero que fique aquela coisa muito marcadona, né? Ele tem só essa partículasinha assim. Bem frozen. Quase nada. De glitter. Então vou pegar um iluminador. A alquimia acontecendo. Peguei esse iluminador com o dedo mesmo. Ah, eu gostei dessa boca. O que vocês acham da boca, gente? Comem a taquia. Ó, bem de perto. Tanto os olhos. Quanto a boca. Bom, essa foi a minha ideia aqui de maquiagem para o Réveillon no Domingão da Collab. Então me conta aqui o que você achou dessa maquiagem. Deixe aqui nos comentários. Não esqueça de assistir o vídeo das meninas. Então os links estão aqui no box de descrição pra você, tá bom? E gente, se inscreva no canal. Deixa seu like. Comenta, compartilha esse vídeo. Isso me ajuda demais. Realmente me ajuda muito. E eu desejo que o seu Natal seja muito bom. Que tenha bastante coisa boa, sabe? Que não seja somente sobre os presentes. Que realmente a gente acaba trocando aí nessa data. Mas também sobre comunhão, tá? Sobre estar com pessoas que a gente ama. Que fazem diferença na nossa vida. Então, espero muito que seja um Natal cheio de amor, tá bom? Então um grande beijo pra você. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchauzinho! 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 Tchauzinho!